Eu diria aos jovens criadores Que escrevam como quiserem Que usem os ritmos que lhe saírem Que experimentem diferentes instrumentos Que se sentem ao piano e destruam a métrica Que gritem ao invés de cantar Que soprem o violão e tanjam o trompete Que odeiem a matemática e amem os redemoinhos A criação é um pássaro sem plano de voo Que jamais voará em linha reta Bom, gente Vamos ver quem vai estar conosco no programa de hoje Seu rosto no clarão Pejados cachos maduros Com essas palavras da Violeta Parra Da Violeta Parra de Chile Como disse dela o seu irmão mais velho Grande poeta Nicanor Parra Neste mês a gente recorda a Violeta A gente nunca esquece a Violeta Mas este mês, no início do mês, no dia 5 Se cumpriu mais um aniversário da morte de Violeta Parra Da morte precoce aos 50 anos E ela dá essa receita completamente anarquista Ou pelo menos anárquica Do que fazer para criar O que fazer? O que der na veneta Inclusive transgressões do tipo Sentar ao piano, gritar, soprar o violão Tanger como se fossem cordas o trompete Será que é assim? Para a gente começar esse assunto Vamos conversar com alguém que sabe Que tem toda a verve Enfim, o traço da criação Mas que ao mesmo tempo É uma doutora em educação Será que ela aceitaria esse caminho Tão doido da Violeta? Simone Raslan, que prazer te ter aqui Nossa, o prazer é meu Para começar, sim, já falando Do que a gente vai fazer com o mundo Se o mundo está aí O que a gente vai fazer com esse mundo Isso eu acho que é o trabalho da educação O grande trabalho do educador é esse Dar tempo É o tempo que faz com que as coisas Se a gente pode dar alguma coisa É tempo E eu fico impressionada Com essa ideia da Violeta De transgredir O que é criar? Criar é a possibilidade do erro Quando a gente já sabe tudo A gente não cria A gente só refaz o que já está Sem dúvida Ela é uma expressão do artista livre E esse livre pode querer dizer qualquer coisa Mas não Jamais vai querer dizer Estar descompromissado É livre, mas com muita coisa para fazer Com muito estar no mundo Muito atuar, mudar coisas Questionar coisas Será que é por aí Esse caminho da educação Com a criação Com a arte A gente pensa na criação Como algo Que não pode ser domado Mas é preciso sistematizar as coisas Como é que é isso para ti Tu que vem Destas duas escolas juntas Eu digo sempre que eu não sou nem artista Nem educadora Eu sou os dois juntos Não é o fato de eu pisar o palco E eu pisar a sala de aula Que me faz educadora e artista Mas é o fato de eu pisar a sala de aula E na sala de aula poder criar com o meu aluno Isso me faz uma professora artista E quando eu estou no palco Poder criar com a plateia Então, se eu deixar Se eu abrir mão desse lugar Eu deixei de ser o que eu sou Que é a possibilidade da criação Com quem está perto de mim Então, acho que Que é isso A ideia da criação tem a ver com a ideia da experiência Para mim O que é a experiência? A própria palavra já diria Que é ex Ex É fora Eu estou fora de alguma coisa Per Para passar por dentro Passar Atravessar alguma coisa Para tornar alguma coisa Um saber Uma ciência Experiência Então, é essa ideia De que eu preciso estar desavisado Fora Sem saber o que vai acontecer Para que esse ato Essa ação no mundo Aconteça em mim De uma forma desavisada E que com isso Eu possa criar Então, acho que A ideia da criação E a ideia da experiência Andam meio irmãs Assim, né Pois é Eu fico pensando Tu me corrija Se é eu que estou inventando Isso aqui agora Mas a impressão que me dá É que isso te tira Da posição Vertical, né Daquela posição Que a gente olha de baixo Tanto No que seria uma sala de aula Ou qualquer outro momento De prática Educacional Quanto no palco Quanto a A compositora Musicista Pianista Super conhecida Super querida Que também poderia estar Numa posição Meio icônica Meio vertical Vamos repetir essa palavra Também é fácil Para um professor Querendo ou não Quando se vê Estar nessa posição E é preciso Uma coisa isonômica Horizontal Para fazer o que tu disseste É preciso escuta Essa Para mim Minha tese de doutorado É essa É sobre o silêncio E a canção popular brasileira Eu uso a canção popular brasileira Como minha carne Da pesquisa Para estudar o silêncio Na canção E como esses Tantos silêncios A minha tese É na área da educação Como esses tantos silêncios Diferentes Que aparecem na canção Nos constituem Como seres humanos Então Acho que o trabalho Do professor Como eu já disse É dar esse tempo E esse tempo É fazer silêncio E é nesse Espaço do silêncio Sempre é bom lembrar Que um copo vazio Está cheio de ar É nesse espaço Do silêncio Que a criação acontece Eu acho que Quando a escola Abdica do silêncio Ou pede silêncio Aos gritos Ela também Abdica da criação E eu acho que O trabalho do educador É esse É de poder Inventar Produzir conhecimento Com o seu aluno Com o seu estudante Então quando a gente Abdica do silêncio A gente abdica da criação Também Parece Uma coisa muito harmônica Com aquela resposta Da violeta Acho que Realmente tem um caminho Muito parecido De compreensão Desse lugar Tem a ver com poética de vida Eu acho Essa ideia De que eu cuido de mim Para cuidar do outro Isso como artista Isso como educadora Isso como artista Educadora Como arte educadora Eu acho que tem a ver Com esse lugar De cuidar mesmo De cuidar de mim Para cuidar do outro Nesse sentido Foucaultiano Inclusive Que é O que é que eu faço Desse mundo Para que ele se torne Diferente do que é E o que eu faço De mim Para me tornar Diferente do que eu sou Como eu me torno Obra de arte É isso Tu sabe que Se eu quisesse Te perguntar De uma maneira De uma maneira Com um pequeno truque Sobre como começou Tudo isso Onde começou Tudo isso Para tu contar Dos teus inícios Como tu bem entendesses Eu poderia ir lá Para o Noel Guarani E dizer assim Cantando pelos bolichos Escutei um comentário Que truxeram de dourados Um petiço adversário Que correram em todo o estado E não encontraram contrário Dourados Mato Grosso do Sul É aí que começa Essa história De que jeito Com piano e tudo Com piano e tudo Eu comecei a estudar piano Com seis anos de idade E eu nem sabia Quem eu era Mas eu sabia Que eu inventava Assim Eu lembro De sentar na mesa Uma mesa de fórmica Na casa dos meus pais Era uma casa No fundo Assim Que o pai e a mãe Professores Não tiveram dinheiro Para construir a casa Na frente Do quintal Um quintal grande Quarenta metros De quintal De terra E eu lembro De eu pegar Essa mesa de fórmica Onde a gente almoçava E ficar Tocando na mesa E inventando música E a mãe E a fazer música De buscar Essas coisas da imaginação O cantos do cantos do sul Com o livro dela O gesto sensível É muito emocionante É muito emocionante presente Estrear essa canção Esse tema Enfim Aqui conosco E para nós Obrigado Vamos lá Eu estava brincando De improvisar Com o Com um ritmo Que não é muito comum Na minha vida Assim E aí Brincando com isso Esse tema saiu E depois a Denise Colocou a letra Meio mundo Girou meu reizado Com a sorte A vaguear Tanto fiz Nesse chão Repisado Que rodei Todo lugar O destino Cortou um dobrado Desistiu De acompanhar No final Do caminho Cruzado Só a morte Andava lá Valei Valei Me nome De Oiá Meio mundo Girou meu reizado Com a sorte A vaguear Tanto fiz Nesse chão Repisado Que rodei Todo lugar O destino O destino Cortou um dobrado Desistiu De acompanhar No final Do caminho Cruzado Só a morte Andava lá Valei Me nome De Oiá Que o tempo Feio Desfaz Segura Firme Não cai O sonho Acabado É nunca Mais Por onde Andei Fiz sinal Com a lua Nova Um rosal Do vento Forte Canção Pra moça Quem juro Devoção Meio mundo Girou meu reizado Com a sorte A vaguear Tanto fiz Nesse chão Repisado Que rodei Todo lugar O destino Cortou um dobrado Desistiu De acompanhar No final Do caminho Cruzado Só a morte Andava lá Valei Me nome De Oiá Que o tempo Feio Desfaz Segura Firme Não cai O sonho Acabado É nunca Mais Por onde Andei Fiz sinal Na lua Nova Um rosal Do vento Forte Canção Pra moça Quem juro Devoção Minha santa Vem dançar Minha santa Vem dançar Minha santa Que estreia Que linda canção Que lindo tema Que tremenda melodia E eu fico louco Pra te perguntar uma coisa Acho que tu não gosta Dessa tipo de plaquinha Assim Ah, isso é isso Aquilo é aquilo Não parece ser teu jeito Mas seja como for Pensando em chachados E perdidos A Simone Tem uma curtição Nordestina Na mão esquerda Na melodia Eu tenho um namoro Um namoro Com essa música Do interior Do Brasil Assim Essa música Que é Que é De um povo Que não tem Que não tem um rosto Sabe Essa música De domínio público Essa música De De tradição oral Eu tenho uma coisa Eu fico muito impressionada Com a capacidade criativa Do povo brasileiro Eu acho que É importante A gente voltar A se impressionar A voltar A gostar da gente Como um povo Como gente Como gente Que cria Gente que inventa Gente que faz Coisas lindas Povo brasileiro É isso E eu E eu adoro Essa música nordestina Meu avô é cearense Meu avô pai Da minha mãe É do Ceará Então Essa música Modal Essa música Essa música É uma música modal Ela está dentro De um modo lídio Se a gente for pensar Nessas tradições Eurocentradas Que estão escritas Nas teses E nos compêndios De escola de música É uma música Do modo lídio Uma música modal Mas a gente vê lá No sertão Não é uma coisa Do litoral Brasileiro Comunicado com a Europa E com o mundo É do terra dentro É um Brasil de dentro É um Brasil que não está aí Para ser exportação É um Brasil que está quieto Num canto Eu sou muito admiradora Desse lugar O Chachados É todo desse lugar também Eu fui buscar Esse Brasil Que não tem um rosto Mas que tem Esse sentido De alteridade mesmo Desse Brasil Com esse rosto Que eu quero dar Que aí eu ponho Na minha mão esquerda Foi um estudo de maracatu Que eu estava fazendo Tocando um pouco No piano Porque isso não está em mim Eu sou da Guarânia Eu sou da Polca Paraguai Eu vim de um lugar Onde o Brasil já foi Paraguai Que é Dourados Ali já foi Paraguai Certamente Com a Guerra do Paraguai O Brasil tomou Um bom trecho Do Paraguai Um fatirão, né? É Então eu acho Que eu aprendo com isso Estava testando Brincando E saiu essa melodia Que saiu Era vocal A melodia E a Denise foi lá E foi muito certeira Porque a letra dela Ela me diz uma história Uma narrativa Que eu acredito nela Porque para mim É uma história minha Meio mundo rodou Meu reizado Com a sorte A vaguear A Rádio Esmeralda Andou meio mundo Andou meio Brasil Lá pelas tantas A sorte Caiu fora E o que eu tinha No fundo Lá da minha estrada A morte estava me esperando lá Uma malvadaça sorte Nessa pegada aí O que eu fiz com isso O que eu aprendo Com essa história E aí a Denise Vai lá e diz assim Com um vento forte Canção Para a moça Quem juro Devoção E oiá É uma divindade É a deusa dos ventos Eu não sou de religião Eu só acho muito lindo Tudo isso Esse sagrado Que está na natureza E que eu Minha avó Era de religião Minha avó Na birra Ela era De candomblé Mas eu Não sei nada disso Só admiro Só acho bonito Esse sagrado brasileiro Então vai lá A Denise E me põe oiá Na música Me coloca Uma deusa dos ventos E que com esse vento bravil Eu posso fazer canção A mesma A mesma vontade De ancestralidade Que está numa música modal Do sertão nordestino Enfim A mesma ideia De raiz Está meio batido Se falar em raiz O Tom Jobim Já dizia que se era batido Mas eu acho Que é inescapável De alguma maneira Quando tu fala em Esmeralda Quando tu fala em Na birra É evidente Que muita gente Já pensou nisso Talvez antes Quando tu estava falando Em brincar Brincar no piano Não sei o que No piano de brinquedo O humor Tem algo De que tu não vais abrir mão Nem que tu pudesses Que é a excelência musical mesmo Agora Tu tem uma ponte De dois belos trabalhos Entre outros Mas de dois belos trabalhos Que tem relação com o humor Com a Esmeralda E com A Esbórnia Com a retomada Do Tangos e Tragédias E o teu papel De na birra ali Como é que tu falaria Disso aí Eu acho que A Esmeralda Nasce de uma amizade Grande Eu e a Adriana E uma amizade Onde o humor Era implacável A gente não tinha como A Adriana Era muito Bem humorada Era uma pessoa Casa cheia Sabe Riso aberto E tudo era Era riso Tudo era brinquedo Tudo era A gente se divertia mesmo Fazendo os ensaios E tudo mais Eu me lembro Quando a gente gravou A nossa primeira demo O Álvaro Rosa Costa Meu companheiro Estava na gravação A gente gravou lá No Hilton Vacari E aí a gente começou a rir No meio da gravação E ele disse Isso O Álvaro Que é do teatro Ele disse É isso Não tira Não edita Deixa ele É isso Vocês Vocês têm que continuar Fazendo assim É isso que é A diferencial de vocês É a diversão É o brinquedo Livre O riso solto E a Esmeralda Nasce assim Desse lugar Dessa relação E o Tangos E Tragédias Estava muito Estava muito ligado A Esmeralda Porque o Ike Gomes Que foi O remanescente Do Tangos e Tragédias Quem ficou Para contar a história Estava como diretor Da Rádio Esmeralda Então quando ele perde O Nico Eu perdi a Adriana Em 2009 Quando ele perde O Nico Não sei nem se perder A palavra certa Mas eles vão Para outra dimensão Como diria o Boldrin Ele viajou Antes do combinado Ele me chamou Para fazer uma parceria Com ele Uma parceria Que seria meio óbvia Nós dois Ficamos mono Não éramos mais estéreo Então ele me chamou Para fazer Uma homenagem Ao Nico E dessa homenagem Acabou virando Um espetáculo Que é a Esborna Que tem esse mesmo sentido Que tem essa mesma Vamos dizer assim Tem duas grandes dimensões Na Esborna E na Esmeralda É o humor E a música Que estão juntas Pois é Isso é muito legal Porque aí tem um caminho Longo E uma coerência Também Uma constância Mas ao mesmo tempo Tem de tudo Em termos de linguagens Lá na primeira experiência E agora Se ouve de tudo Musicalmente Também Tem uma loucura Que é de vocês Tem Tem tango Tem samba Tem trem das onze Em inglês Tem de um tudo A Esmeralda A Esmeralda Também tinha Muita coisa Diferente Era uma revista Quase De ritmos A Rádio Esmeralda Mas eu acho Que a coisa Mais interessante Nisso Volta aquilo Que a gente Estava conversando Lá no início O riso Ele desestrutura Toda a estrutura O riso É o lugar Onde aquele desavisado Que pisou na casca de banana Cai, escorrega Todo mundo acha graça E quebra Com o que a gente Está esperando O riso É esse lugar Da quebra Do inesperado E do erro A gente não ri Do que já está certo A gente ri E ri Do que está errado Do que não está certo Então acho isso Muito Assim Para a gente pensar Sobre isso Como é sério o riso Como é importante o riso Como um lugar De conhecimento mesmo Esses são dois trabalhos Que mostram isso Com muita clareza Como um discurso Como uma linguagem Como uma estrutura Dessa não estrutura Também de uma outra forma Eu te perguntaria A essas alturas O que que tu quer fazer Nessa mesa de fórmica Da cozinha Que está aí do teu lado Eu vou cantar Outra música Vou cantar uma música Que é uma parceria Do Álvaro Rosa Costa Com o Jerônimo Jardim Grande, grande Compositor Do Rio Grande do Sul Que eu admiro demais Eu gravei uma música Do Jerônimo Que é portal No meu disco Do Chachados e Perdidos Eu sou uma pessoa Que trabalha pouco Nesse sentido De gravar disco De estar Nesse streaming Nessa coisa Do disco Do show Eu trabalho pouco Assim Mas Eu admiro muito Esses compositores Muito produtivos Aqui do Rio Grande do Sul E o Jerônimo Compôs uma letra Para uma música Do Álvaro Que é um Na verdade É uma homenagem Ao Jiba Jiba Que é um outro Grande compositor Do Rio Grande do Sul Que se foi No dia 3 De fevereiro Um dia depois De Iemanjá E está tão pertinho A Nossa Senhora Dos Navegantes Iemanjá Esse sincretismo Todo Então eu achei Que eu tinha Que pinçar Alguma coisa Do Jiba Jiba Para falar Desse tambor Desse grande tambor Legal Bela homenagem Sorrisão do Jiba É, bora lá Também vou ler Aqui Porque essa é uma música Que eu toquei muito pouco Ela foi apresentada No Unimusica Acho que uma única vez Jiba Jiba Ouviu Os batuques Ancestrais Dos porões Negros Dos navios Dor que assumiu Com mãos juntas O supapo Som crioulo Do Brasil O companheiro Amor Seu tambor Nas charqueadas Foi que se criou Ainda não esqueceu Sua dor Plena liberdade Não chegou Não é bem livre Quem não tem Chances iguais A de outro alguém Mão que bate forte No supapo Reverbera história E coração O companheiro O amor Seu tambor Seu tambor Nas charqueadas Foi que se criou Ainda não esqueceu Sua dor Plena liberdade Não chegou Seu amor Ouviu Os batuques Ancestrais Dos porões Negros Dos navios Dor que assumiu Com mãos Limpas O supapo Som crioulo Do Brasil Que beleza Que beleza Ganhamos mais um presentão Quase inédito também Não é essa questão Mas também é legal Por isso As pessoas Irem conhecendo Junto com a gente Uma coisa linda Como essa Simone Raslan Muitíssimo obrigado Nossa Uma honra Estar no teu programa Dividir contigo Um pouco De sabedoria Aqui Porque você Eu escuto teu programa No rádio Direto É o tempo Que eu estou Em trânsito Na cidade E o teu programa Para mim É bem Assim É um É um lugar De É um espaço De aprendizagem Muito forte Que bom Sempre Sempre que a gente consegue Dentro do conceito Que tu Que tu desse aqui De aprendizado De aprendizado conjunto É isso aí Se quiser enviar Alguma mensagem Para a gente Nosso whatsapp É 985946167 E também Para ver os nossos Programas No canal Da TVE No youtube Qualquer programa Que queira rever Ou que perdeu Enfim Está lá Entra no canal Da TVE Que estão todos lá Vamos fazer o nosso Pequeno intervalo A gente já retorna Bom gente Vamos para aquele Nosso momento De todos os domingos Que é o nosso momento De cevar A palavra Que longe está Minha terra E no entanto Que perto É que existe Um território Onde o sangue Se mescla Tanta distância Tanta distância E caminhos Tão diferentes Bandeiras E a pobreza É a mesma Os mesmos Homens esperam Eu quero rasgar Meu mapa Formar o mapa De todos Mestiços Negros E brancos Desenhá-lo Ombro a ombro Os rios São como veias De um corpo Inteiro Incendido E a cor E a cor da terra Daniel É entender-se Esse território Como um território Comum Uma América Una Como a gente Dizia hoje No início Do nosso programa Uma América Una Uma Una América Una América Do Una América Como a gente Tinha anunciado Aqui conosco Que prazer Ter vocês aqui Que rico Muito bom Graças Prazer Muito bom Muito bom Estar aqui É água É água É rico Disseram que sim Que bueno Muito bom E começarmos aqui Ouvindo O Daniel Viglete Uma gota Por ser pouca Conduce a água cero Assim é Bom Um du Um du Já pensou nisso De cara Uma gota é pouca Um du Um du A gente faz um barulhão Um aguaceiro E os caras Estão Fazendo chuva No zinco Fazendo Fazendo Se ouvir O seu aguaceiro Há 40 anos Há 40 anos Essas duas Gotas Estão empapando De americanismo Os palcos Dos espaços Como este Aqui no Rio Grande do Sul E em outros lugares Vocês estão comemorando isso Nada mais justo Nós estamos comemorando Juntos Contem um pouco Desses 40 anos Fazer um resumo Se vocês levarem Uns 5 anos Pra contar Já está bem resumido Na realidade O Dão e eu Ficamos discutindo Quanto tempo Não Mas é que nós não começamos Depois de adulto A gente começou Eram bem pequenininhos Bem pequenos O Dão tocava Um violãozinho de plástico E eu tocava Um chucalinho Daqueles ainda No baby Na escolinha ainda Maternal Olha só Parece até que ensaiaram Com a Simone O Dão e Raslan Essa coisa Desses inícios infantis Mas os caras Mas os caras Não Não vão nos enganar Eles são atemporais Vamos fazer uma saída Bonita Eles são atemporais É que nem aquela Aquela milonga Eu tenho a idade Verdadeira Da criança Que eu libertei Brincadeiras à parte A ideia de libertar De ser libertários Neste canto Também está presente Todos esses 40 anos Sem dúvida Sem dúvida Sem dúvida Na verdade Nós começamos Num período Acho que onde Muita gente começou Na década de 80 Que era um período Em que a gente Estava Sonhando com o fim De uma ditadura No Brasil O país recém Abrindo as portas Para a América Latina Recém recebendo Muita gente de fora Muitas influências Latino-americanas E nós entramos Nesse Nesse ambiente Um ambiente Em que era Necessário Cantar Era necessário Contar as coisas Do povo Era necessário Ou seja Nós estamos Nessa caminhada De 40 anos Muito mais Por necessidade Mesmo Uma necessidade De cantar E contar As coisas Que estavam acontecendo No Brasil E que não eram Nem um pouquinho Diferentes Daquilo que estava Acontecendo No restante Da América Latina E por isso Na América A ideia De que era possível Sonhar com Um mundo sem fronteiras Tem uma canção Que diz Como é que é Geografia A parte Entre mãos de arte Não há E contrabando E se a gente Pensa Em 79 Quando a gente Fala virada Dos 70 Para os 80 Aliás Uma coisa Muito legal Que eu tenho certeza Que as pessoas Em casa Estão pensando E recordando Que a gente No programa Último No programa Anterior Estava com Os Sicúris Que também Atuaram como Duo Embora seja Um grupo maior Fizeram um corte Ali os dois irmãos E também falaram Neste período Nesses 40 anos Nesta proposta Americanista Do início Dos anos 80 Mas em 79 A gente teve Anistia E voltaram Um monte de caras Brasileiros Que viveram O que o Viglietti Disse aí Que se exilaram Em tantos países Hispano-americanos Isso também Deu uma outra Consciência Do continente Sem dúvida Interessante Que eu falei Antes da questão O Brasil Começava a abrir As portas Inclusive Para os brasileiros Que tinham sido Expulsos do Brasil Quanta gente Que ficou no Chile Quanta gente Ficou na Argentina Quanta gente Foi para a Europa Num rabo de foguete Num rabo de foguete Exatamente Mas eu tenho Uma particularidade Ouvindo vocês Comentando aqui Eu li Veias abertas Do Eduardo Galeano Numa capa Do Machado de Assis Disfarces necessários Que era necessário Naquela época Na década No início Da década Final da década De 70 Tu andava com O disco disfarçado E os sicures Que tu citaste Tanto o Héctor Quanto o Ivan Principalmente São partes importantes Também na nossa trajetória Porque Não se tinha Tudo era contrabando Tudo era contrabando A gente contrabandeava As fitas cassete Para ouvir música A gente contrabandeava Os discos O Tcharango A Samponha Tinha que ir aprendendo Assim meio Empírico Pesquisando Conversando com os amigos E tanto o Héctor Quanto o Sicuro Foram duas pessoas Que nos ajudaram muito E continuam ajudando São grandes parceiros É bom encontrá-los Ah legal Já fica a ideia Em algum momento A gente juntar Fazer uma banda Uma banda de dois Brilhantíssima Brilhantíssima O Figueirão O Maurício Figueirão Uma turma Isso E o Tony Guerreiro Era um daqueles cinco cubanos Que estavam presos Que estavam presos Nos Estados Unidos E é poeta Ele é poeta E enquanto ele estava no cárcere Ele escrevia os poemas E jogava os poemas Para o mundo E nós recebemos um conjunto De poemas Das mãos Do nosso querido amigo E saudoso Vicente Feliu E fizemos Gravamos Esse disco E uma das canções Que a gente vai fazer agora É O Na Esperança Mas Que a gente vai fazer agora Recordo quando De tus labios Verí como Yuman Chá Besos ardientes Besos sabios Besos de fuego Pasiona E evocou Como nos regaba La luna Gotas de rocíio Mientras latiendo Se adentraba Su corazón Dentro del mío Años de juventus Que han ido Sabemos No vendrán Jamás Quieres pensar En lo vivido Amor Amor Grandes ou pequenos Grandes ou pequenos Hordos ou puros desafios Brutal Has sido La condena Impuesta a nuestros corazones Pero a pesar De una cadena Perpetua Canto Mis canciones Años de juventus Entus e anidos Sabemos Sabemos No vendrán Jamás Que destesar En lo vivido Amor Amor Una esperanza Más Ante Ante los golpes Treme Pumbús De las continuas injusticias Mi paz inventa Nuevos mundos Solo habitados Por caricias En vano Muros Como Masas Tratando Involuntar Mediar Y destruir Las belas Plazas Donde Mi amor Tiene Lugar Anos De juventus E anidos Sabemos No vendrán Jamás Pero es pensar En lo vivido Amor Amor Una esperanza Más 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 Años de juventus Y anidos Sabemos No vendrán Jamás Quero es pensar En lo vivido Amor Amor Una esperanza Más 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 Sabemos No vendrán Jamás Quero es pensar En lo vivido Amor Una esperanza Una esperanza Amor Amor canção do Tony é bom que tu colocaste essa questão o Tony estava neste momento em 2010 2009, quando ele escreveu esses poemas, ele estava com prisão perpétua, decretada ou seja, ele escrevia poemas já estava 12 anos com prisão perpétua e escrevia poemas de amor, poemas de esperança, poemas de vida o que a gente esperaria alguém preso injustamente no cárcere ali, prisão perpétua estaria escrevendo um monte de revoltas, e não não é isso que a gente vê nas poesias do Tony, uma doçura uma leveza e uma mensagem de amor e de esperança extremamente profunda para a situação que ele vivia naquele período naquele momento, todos os poemas dele carregam essa tem um lance lírico mesmo eu mesmo, o que eu interpreto nesse disco é uma bela melodia do Pedro Munhoz, a partir de um poema dele, feito para a mãe dele, para a voz da mãe dele, a que comparar a tua voz e por sorte, sem que a gente soubesse, eu não participei tanto desse projeto, fui convidado para fazer um tema, mas não demorou muito para ele e os outros presos serem soltos eles foram soltos em 2016 no ano que a gente lançou o disco, eles tinham exato, exato, bem nessa época na verdade, a gente achou que nós iríamos ser capazes de tirá-lo da prisão, mas não não foi preciso não foi preciso pois é, eu estou pensando nisso quando tu fala nesse poeta ser capaz de buscar belezas e singelezas e doçuras na situação que ele estava isso na verdade Demetrio, ele canta o amor e talvez para nós seja um pouco estranho isso, particularmente o Dom e eu, falando da nossa trajetória dos 40 anos nós vivemos uma época que chamava-se brega cantar amor a gente não podia cantar amor cantar amor era para o Roberto Carlos era para os outros caras e a gente não podia cantar amor nós éramos revolucionários e a gente custou a perceber isso e o Tony, por exemplo, foi uma das pessoas que nos ensinou que, pô, o cara um revolucionário um cara que estava preso há 12 anos e sem previsão sem perspectiva nenhuma de sair cantando o amor e amor é realmente a grande revolução a grande transformação é feita, sei lá, através do amor por quem merece amor porque exatamente isso que tu está dizendo está na letra de um cubano que é Silvio Rodrigues falando, misturando entre aspas porque mistura de propósito mesclando o amor romântico com o amor pela humanidade pela justiça pela equidade enfim e é um cara que faz isso muito bem talvez seja algum traço cubano também mas eu pensava que vocês antes disseram uma coisa muito interessante que estão há 40 anos na estrada porque os motivos aí estão se existe aí uma canção de luta no que vocês fazem esses motivos não deixaram de existir como diz o castelhano não há ordem de descensijar ninguém disse fica à vontade pode descensilhar vamos fazer outra coisa tem serviço ainda e como é que fica esse serviço e o fruir curtir e amar ao mesmo tempo a música nós estamos ainda aprendendo como se diz o caminho se faz ao caminhar a gente continua andando e não sabemos até quando mas andaremos enquanto tivermos pernas enquanto tiver estrada e precisarmos até que os que os pastos se acostumem com esse caminhar tem uma poesia nossa de um dos livros que dizia que até os pastos custaram a entender enquanto caminha naquela relva fica a marca do teu passo e logo depois a grama sobe de novo tem que passar várias vezes em cima do mesmo até virar um trilho e desse trilho virar uma estrada mas assim enquanto houver injustiça social enquanto houver alguém passando fome enquanto enquanto houver mulheres sendo violentadas indígenas enquanto acontecendo coisas como estão acontecendo com os Yanomamis por exemplo a gente não pode parar não há ordem de desensilhar então mostrem um passo desse trilho aí pra nós de novo de um dos LPs ainda né Adão são antigos a gente começou gravando LP eu acho que quase ninguém mais grava LP hoje em dia vão juntando as peças né 40 anos de carreira começaram com LP depois querem vir com aquela conversa que começaram com dois anos e a LP era 33 RPM não era 78 um dia saí de casa procurando mais saber viola desensacada na estrada cantando pra sobreviver viola desensacada na estrada cantando pra sobreviver andando procurando a estrada encontros também gerou nos encontros fiz amigos também fiz lutas que a sorte enfim me fez amigo da vida que até a morte fugiu de mim quase me estropiei no meio da estrada a vida gritava volte o orgulho é forte eu nunca voltei saí de mãos vazias de mãos vazias não voltarei saí de mãos vazias de mãos vazias não voltarei um dia saí de casa procurando mais saber viola de pendurada mochila na estrada só pra viver viola desensacada na estrada cantando pra sobreviver andando procurando a estrada encontros também gerou dos e outros fiz amigos também fiz lutas que a sorte enfim me fez amigo da vida que até a morte fugiu de mim quase me estropiei no meio da estrada a vida gritava a morte o orgulho é forte eu nunca voltei saí de mãos vazias de mãos vazias não voltarei saí de mãos vazias de mãos vazias não voltarei quase me estropiei no meio da estrada a vida gritava a morte o orgulho é forte eu nunca voltei saí de mãos vazias de mãos vazias não voltarei saí de mãos vazias de mãos vazias não voltarei saí de mãos vazias de mãos vazias não voltarei beleza saíram de mãos vazias porque entregam tudo pelo caminho como diz aquela poesia aquela canção Pan Cacho e Mate Cevado termina o caminho também de mãos vazias porque vai entregando tudo como é que tem sido como é que está sendo a comemoração dos 40 anos o que vocês estão fazendo o que vem por aí para fazer deem uma ideia para as pessoas que há 40 anos acompanham o trabalho de vocês nós estamos num processo de construção de tudo isso começamos já comemorando os 39 foi uma festa muito bonita comemorando os 35 um grande show 39 foi agora o final do ano no Fonfon uma grande festa já começando a movimentar e motivar as pessoas convidando pessoas amigos que participem conosco que criem junto porque na realidade eu acho que 40 anos e assim como os aniversários de um modo geral os natalícios eles são tem que ser uma celebração a gente não sabe a gente quer celebrar com essas pessoas que caminharam conosco nós estamos acreditando que a vida começa aos 40 então estamos estamos trabalhando junto tem a parceria da jornalista Katia Marco a parceria do jornalista Marco Corbari e outras pessoas que a gente já convidou o Circo Andino que são duas meninas que trabalham com a gente infelizmente algumas pessoas que ficaram pelo caminho inclusive o Protássio Pratos que é um dos criadores fundadores na América infelizmente já falecido Vicente Feliu enfim tem tantos outros companheiros que se passaram por aí mas a ideia é convidar pessoas que comemoraram que conviveram conosco e a gente fazia uma grande festa estamos aí apostando talvez num livro em vídeos filmes onde possam estar registrado registrar e disponibilizar isso para que as pessoas tenham acesso não para conhecer exatamente a nossa história conhecer o Dão e o Zé mas que as pessoas possam assim como nós tivemos muita dificuldade de encontrar material escrito músicas partituras coisas de músicos que cantavam as mesmas coisas que nós defendemos e que talvez pessoas entendem possam largar um pouco o WhatsApp e procurar e fazer e hoje tem mecanismos um pouco que possibilitam isso um pouco mais não é a época do contrabando de fita cassete de que tu estava falando antes e vocês nunca saíram dessa estrada e tem material aos montes sorte a nossa isso e a ideia por exemplo de registrar é uma ideia muito legal porque a gente vai deixando as coisas no caminho a gente vai deixando vai passando quantas coisas que a gente fez as pessoas vão juntando o que vai deixando por essas postas do caminho as pegadas então se a gente para um pouco assim quem sabe vamos parar um pouco começar a registrar essas coisas de repente a gente até pode fazer um trabalho interessante que bom que o Dão e o Zé chegaram nesse lugar aqui para deixar registros para deixar essas coisas e nós possamos juntá-las e compartilhar entre todos nós a gente vai ficar por aqui agradecendo a presença deles e vocês sabem eles vão terminar tocando algo para nós vocês sabem que nós nós nos estamos vendo fiquem então com a música do Dú Unamérica e até a próxima lua com o Cantos do Sul da Terra DELA PASSA DELA MAMA Cielo DEL CONDOM Pachamama Pachamama por la Madrid vieja vamos a caminar cambiar el momento a desalembrar e até a paz Llega para o paz lutar com muita ganar canto de todos todas as vozes Pachamama Pacham 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 Pacham